A quantidade de droga apreendida, 22 quilos de cocaína, surpreendeu até mesmo a polícia. A apreensão aconteceu no final da tarde da última sexta-feira, no município de Jaicóis, a 50 quilômetros de Picos, durante a operação Tira Dentes, deflagrada em todo o território nacional. Junto com a droga, os policiais prenderam Geneovan de Miranda Rodrigues, de 46 anos, que estava transportando a droga. A apreensão foi realizada no final da tarde, início da noite. A polícia estava em barreira fixa, na operação denominada Operação Tira Dentes. Não imaginávamos que naquele momento viesse uma quantidade de droga dessa. A gente tinha informações que iria passar drogas, mas não naquele exato momento e naquele dia. Então, a polícia abordou um Fiat Uno branco e, após fazer a abordagem de rotina, percebeu uma caixa de papelão de grande volume e, ao indagar do motorista o que estava dentro daquela caixa, ele funcionou o veículo, arrancou com o veículo, quase atropelou os policiais, empreendeu fuga, não obedeceu a ordem de parada e foi necessário que se efetuassem disparos de armas de fogo. Perfurou os pneus do veículo, ele ainda conseguiu jogar a caixa fora e adentrou no mato. Ele pulou cerca e, após ser capturado, ele disse onde tinha jogado a caixa e, no interior da caixa, foram encontrados 21 tabletes de cocaína, que já foi comprovado no laudo preliminar do perito, que trata-se de cocaína, e no peso constatou-se 22 quilos de cocaína. Segundo o delegado responsável pelo caso, o acusado de transportar a droga teria dito, em depoimento, que a cocaína seria entregue na cidade de Picos. O celular do acusado também foi apreendido e a polícia investiga agora quem seria o remetente e o destinatário da droga. Uma apreensão de drogas nesta magnitude eu ainda não tinha feito. As investigações irão continuar, essa droga seria entregue em Picos, ele chama Janelvan, morador da cidade de São Paulo, e vamos agora continuar as investigações porque o celular dele também foi apreendido, o celular dele está junto com a droga. Vamos procurar identificar tanto o remetente quanto o destinatário, até porque ele confessou em depoimento, o Janelvan, que ele estava transportando essa droga para ganhar dinheiro, ou seja, uma espécie que comumente se chamam de mula. Ainda de acordo com o delegado, Janelvan receberia R$ 2 mil para transportar a droga. O acusado vai permanecer preso e deve ficar à disposição da justiça. Essa foi a maior apreensão de drogas registrada na delegacia de Jaicóis. A operação Tiradentes terá continuidade aqui na região de Picos. Investigações preliminares não é conhecido nosso aqui. Vamos agora investigar a procedência dele no estado de São Paulo, já que ele é do estado do Piauí, mas mora há mais de 20 anos no estado de São Paulo. Ele se identifica como motorista de caminhão, inclusive ele narrou que vinha trazendo essa droga de São Paulo no caminhão, o caminhão teria quebrado na estrada e na estrada ele pegou esse Uno para terminar de fazer a viagem e aí, consequentemente, a entrega da droga. Já está preso em flagrante, vai permanecer preso, não tem fiança aqui na delegacia, ele já está sendo colocado à disposição do juiz, vai permanecer em local seguro, não vamos divulgar aqui no momento onde ele vai permanecer, por questões de segurança, tal como arrebatamento, mas ele vai permanecer em um local muito seguro. Obrigado.